Quero falar de uma bolada Onde é que ela anda? Não está mais no palácio Bela, recatada e do lar Pode estar aqui do lado Quando nos manifestamos Contra a farsa desse golpe Que é o nome certo de uma dor Já botaram seu mandato E acabaram com direitos Congelaram investimentos Em saúde e educação Mas renova-se a esperança Fora temer todo dia E a que se cuidar com ouro A que o mula volte lá Em dois mil e dezoito Coração de uma valente A que se livrar do golpe A que se livrar do lustra E a tortura de verdade Nunca mais Brasil Os sonhos Que ficaram no caminho Carlos Iara Marighella Dora Bacuri Jamais te esquecerão Deixe-me Obrigado.